18º Batalhão de Polícia Militar em Presidente Dutra Vamos conversar com o Tenente Coronel Ivaldo Soares, comandante do 18º Batalhão que irá relatar as principais ocorrências e também o planejamento que está sendo feito por parte da PM para as festividades que virão neste mês de junho Olha, tivemos algumas ocorrências, tentativa de homicídio em Presidente Dutra Tivemos em Dom Pedro a prisão de uma associação criminosa que estava acontecendo lá estava sendo utilizada para a prática de reiterada de roubo de celular utilizando um veículo moto roubada foram presos lá quatro elementos encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis As ocorrências nos últimos dias em Presidente Dutra tivemos uma ocorrência tentativa de homicídio contra duas pessoas de Presidente Dutra que já está sendo devidamente apurado pela delegacia regional de Presidente Dutra essas pessoas se encontram hospitalizadas no socorrão de Presidente Dutra para os devidos cuidados e a Polícia Civil está apurando para saber as causas os autores dessa tentativa de homicídio A Polícia Militar vem aí nessas últimas semanas trabalhando no planejamento das festas juninas e também no planejamento para o aniversário da cidade de Presidente Dutra é um evento bastante expressivo que combina aí com a presença de inúmeras pessoas com atrações, bandas de renome, enfim e aí a gente tem que fazer um planejamento bastante organizado no sentido de que todos esses eventos transcorram aí da melhor forma possível dentro de uma normalidade, dentro de uma tranquilidade e para isso a gente precisa colocar um policiamento forte bastante afetivo para que a gente consiga ao final desses eventos aí trazer aí toda a tranquilidade então são eventos que na maioria das cidades que fazem parte do 18º Batalhão que são 14 cidades todas elas têm esse evento combina justamente com o início do período de férias que várias pessoas que moram ou que estudam em outras capitais elas vêm para as suas cidades e isso aí traz uma população bem grande então a Polícia Militar fica atento a essa situação nós temos aí a Copa do Mundo iniciando então tudo são festividades que levam a população para a rua levam a população para que venha a se divertir que venha a torcer pelo seu time que venha a se manifestar que venha a olhar as brincadeiras, as atrações então a Polícia Militar justamente nesse período ela coloca um efetivo maior tem uma preocupação maior no sentido de que mantenha essa tranquilidade nas suas devidas cidades elas... Obrigado.